Ó galerinha, videozinho rápido, fácil, pra quem tem dúvida de como eu guardo o microdermal na minha pinça de microdermal, tá vendo ó? Eu deixo bem na pontinha, ó, o mais na pontinha possível, como vocês podem ver, e aperto até travar, ó. Na terceira travinha, o microdermal já tá bem apertadinho, super fácil, dicas e truques link piercing.